A nossa próxima viagem grumbo está desembarcando aqui na Argentina. Vai ter muito tango, muito doce de leite, muito churrasco e muita amizade. Está entrando no ar... Fui Confusco! Aqui de Buenos Aires. No programa de hoje, você vai acompanhar os meus três dias em Buenos Aires com uma turma muito animada que se conheceu ali no aeroporto. Tem gente de vários cantos do Brasil. Todos empolgados com a viagem em grupo? Sim, até porque a gente está indo viajar de Emirates, eleita a melhor companhia aérea do mundo. Esse Emirates está valendo. Acho que a palavra vai ser o Trend Topics desse vídeo, vai ser a palavra Emirates. Olha a roupinha dela, gente, que legal. Olha só a experiência que a gente tem a bordo com a Emirates. Tem um menuzinho aqui para você escolher. Aí aqui teve a opção de carne ou peixe. Eu pedi carninha, olha o tanto de coisa que vem. A gente cai nesse fonezinho aqui, olha que maneiro. E aqui tem vários filmes, inclusive em português. Ela só vai ter lançamento aqui, então o cinema já está aqui. É isso aí, gente. Depois de três horas de viagem, chegamos no hotel. Ó, nosso hotel já chegamos aqui no centro da cidade. Olha só, com duas camas. Esse aqui é o Igor, companheiro de quarto. É o menino também. E olha que maneiro. Além do banheiro, gente, tem uma cozinha. A gente vai cozinhar? Não. Mas olha só, só a gente tem uma geladeira enorme. Dá para colocar tudo aqui dentro. Então já salva a nossa vida, não é mesmo? Vamos lá, então. Agora sim, estamos devidamente dormidos, descansados. A gente vai começar o nosso dia da melhor forma possível. Pelo café da manhã, não é mesmo, meu Brasil? Então vamos aqui, olha só, várias opções aqui no hotel. Olha só que delícia. E daqui a gente vai fazer um city tour de três horinhas pelos principais pontos da cidade. Vamos comer e depois a gente vai conhecer tudo que puder por aqui. Já estou rodando demais, né? Chega. Agora sim, a gente já começou a turistar aqui em Buenos Aires. E a gente está aqui na Plaza de Maia, uma das principais praças da cidade. Onde fica a Casa Rosada, que é a sede do governo argentino. E a Catedral Metropolitana também. O que é legal é que aqui é um ponto ótimo para tirar foto, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E nessa praça saem as principais avenidas da cidade. As avenidas, no caso, mais importantes da cidade começam a partir aqui dessa praça. Vamos conhecer mais um pouquinho. Sabe aquele momento, o que você não deve fazer em nenhum país? Pois é. É legal que está rolando uma cerimônia aqui na praça agora. Olha a bandeira descendo. A gente está vendo tudo de um artigo. Tipo as pessoas malucas ali, gente. Entrando no meio da cerimônia. Não faz isso, né? Olha os modos. Agora a gente vai conhecer uma das ruas mais famosas de Buenos Aires. A Rua Florida. Por aqui, nunca passa veículos. Só pedestres. Além de muitas figuras históricas da cidade que também já caminharam por aqui. Fusco, mas eu quero fazer compra onde eu venho. Então, se você tem um pouquinho mais de grana, você pode vir aqui na Galerias Pacífico. Está vindo em um shopping com umas lojas um pouquinho mais elaboradas. Não tenho. Você vai vir aqui, na mesma rua, na verdade, na Caia, Florida. Na Rua Florida. Aqui é onde tem várias lojas. Acho que a rua tem o maior comércio. Tem muitas casas de câmbio aqui também. Só que tem que ficar atento para não trocar em lugar com nota falsa. Mas, enfim. Você acha de tudo aqui. Muita gente. Música, loja. E muito comércio. Hora de conhecer o Caminito. Uma rua-museu emblemática de Buenos Aires. O lugar está situado no bairro La Boca. Onde moravam muitos imigrantes. E tem casinhas coloridas com revestimento de chapa, lojinhas e restaurantes. A gente está aqui agora no Caminito. Que é um lugar super tradicional daqui de Buenos Aires. Que fica no bairro La Boca. Onde fica a Bomboneira. Que é um estádio. E aqui é muito comum, na verdade, a gente encontrar. Primeiro, essas casinhas coloridinhas que estão aqui. E tem muitos dançarinos e dançarinas de tango. Falando em tango. Essa aqui é uma balarina. Uma dançarina é tudo, né amiga? Conta. É, a minha especialidade é a gafieira. Mas a gafieira tem muitas influências e referências no tango. E uma curiosidade que pouca gente sabe. É que o tango começou sendo uma dança só de homens. Então os homens... Jura? São escultura. Exato. Depois que vem a mulher. Essa coisa da sensualidade ficou mais exacerbada. Mas antes era até uma questão. Uma dança meio de disputa entre os homens. Que legal. E aí, mano, essa subsensual mega típica daqui da Argentina. E falando nisso, a gente está aqui com a Giga, a nossa fotógrafa. Diga, que coisa é? Porque aqui ficou vários dançarinos para tirar foto com você. O que é que aconteceu? Hashtag cilada. Eu, a primeira vez que eu vim aqui... Tô empolgada, nem conhecei e tal. Aí tipo, eu saí, não me chamou, eu fui. Na multidão, fui. Porque depois ele se fez mesmo. Comprou duzentos pesos para tirar foto com o meu celular. Viu? Duzentos pesos. Isso me dava mais... Com todos vinte e cinco... Uns vinte reais. Vinte reais. Era a mais. Ou seja, gente, toma cuidado. Antes de tirar uma foto, pergunta, pode, quanto vai custar? Só para não ter problema, né? Vamos caminhar, gente. Vamos embora. Um dos pontos turísticos de Buenos Aires é o cemitério da Recoleta, considerado o museu por dois motivos. Um deles é o grande número de obras de artes. A outra razão é porque no cemitério estão os restos mortais de personalidades famosas da política, cultura, arte e ciência. E aqui, ó, a gente está no túmulo da Evita, da Eva Perón, que é uma atriz, foi ativista política, primeira dama de um ex-presidente aqui da Argentina e esse tudo é um sonho. A galera faz fila para poder visitar porque é o mais famoso aqui do cemitério. O nosso tour durou quatro horas e chegou ao final e o que é mais legal? O que vale a pena fazer? Primeiro, porque você vai ter uma visão geral da cidade e depois você pode voltar aos lugares que mais gostou. A gente está aqui agora na faculdade de Direito e a gente está saindo daqui, ó, indo ali para aquela flor de metal, que é um dos pontos turísticos mais conhecidos aqui de Buenos Aires também, onde dá para tirar fotos muito maneiras. Vamos lá! Desde 2002, a paisagem de Buenos Aires ganhou de presente um monumento ao mesmo tempo moderno e original, uma homenagem à natureza e à vida, a Florare genérica, conhecida entre os brasileiros por flor metálica, que é de aço, com 23 metros de altura, onde as pétalas se abrem pela manhã e fecham pela noite. Então, vamos falar agora de transporte aqui em Buenos Aires, porque assim, a gente tem a opção do metrô, que é barato, de um a dois reais, tem o ônibus, só que aqui a gente tem o Uber, que não é regulamentado, tem o Cabify, que é o aplicativo, mas o táxi é tão barato que a gente está andando de táxi mesmo, então a gente já está mais ou menos uns 10, 15 minutos no táxi por aí, olha só quanto está dando aqui, ó, 104 pesos, que isso aqui é praticamente, sei lá, uns 10 reais. Então, se eu pudesse escolher, sim, sim, minha recomendação é o táxi. Ah, o momento que eu mais amo, que é comer. Aqui na Argentina, o doce de leite é mais que uma comida típica, é a sobremesa mais famosa do país e também um dos seus produtos mais exportados, principalmente para o Brasil. Seguindo as comidas tradicionais daqui, na verdade, é de viável de nada aqui, mas aqui, esse sorvete de doce de leite, lá, ó, cadê, da Fredo, já estou comendo, vou testar maragulho. É aprovado. Terceiro dia em Buenos Aires e a gente vai fazer o quê? Visitar pontos turísticos? Nada disso. Bom, hoje a gente vai fazer um passeio um pouco diferente, a gente vai num parque de diversões que fica aqui perto, numa cidade que chama Tigre, a gente vai de trem, a gente vai estar aqui, olha que linda, a gente tem estação de trem, a gente vai demorar mais ou menos 40 55 minutos para chegar até lá, ó, já estou com o ticket na mão, ele custou 53 pesos que dá mais ou menos uns 5,50 aí de volta, ou seja, tipo assim, menos de 3 reais para ir, menos de 3 para voltar, para se divertir, conhecer uma coisa diferente. Vamos lá, porque dia vai ser bem divertido. Bora! Enquanto o trem não chega, a gente aproveita para tirar fotos, né? Não, não, peraí. Esvilho! A gente se diverte no trem? Sim, com certeza, até porque a gente é desses que interagem com todo mundo, em qualquer lugar, faz amizade sincera. O que ele está cantando a gente não sabe, a gente interage. 45 minutos, aqui estamos em Tigre, gostou da viagem? Foi bem tranquilo. É tão rapidinho, né, que não dá nem tempo de nada. Olha a sensação que bonitinha, né? Vamos agora para o parto, tá animado? Para muito! Ai, ai, ai! Cadê? Tem a montanha russa? E hoje a gente ainda pegou uma promoção, que você paga o valor de um ingresso e entram duas pessoas, ou seja, a gente é muito soltudo, vamos embora, vamos para a fila. Esse aqui é o parque, gente, olha só, a gente pagou 330 pesos para entrar, e está vazio, por pessoas ser mais ou menos uns 35 reais, e é uma atraçãozinha diferente, o dia está lindo aqui, e aqui ficaremos todo mundo pleno, isso é verdade, não está cheio, não está cheio, a gente estava falando isso agora, a gente quase não está pegando fila para nada. A gente não pode fazer comida, a gente tem que comprar aqui, então ó, um combinho com refri, com sanduíche e com a batata, ficou aí em 257 pesos, aqui está 514, porque a lei comprou junto comigo o combinho, enfim, vamos parar de falar, vamos comer, porque daqui a pouco a gente vai voltar para Buenas, o que é que tem hoje, gente? Hoje a noite é de tango, a gente está mudo, né? Não existe nada mais revigorante que uma montanha russa, não existe terapia, massagem, mais revigorante que uma montanha russa, recomendo. Você soltou a mão, a menina falou o quê? Depois de um dia de muita diversão, hora de curtir um programa bem turístico, e a curiosidade é tanta, que no caminho eu já fui pegando ali mesmo informações com o motorista, porque eu sou desses. É muito ouvido ou pouco ouvido? Uma garrafa por persona. Uma garrafa por persona. Uma boteia por persona. Sim, vamos terminar o dia onde? Aqui ó, no Senhor Tango, que é um dos tangos mais tradicionais aqui de Buenos Aires, que a gente vai assistir um show de Tango Coisas Direito, a jantar e tudo mais. E a gente vai conferir isso juntinho. Vamos lá, vamos lá. E aí, o que acontece? Enquanto o show não começa, a gente vai jantar. A gente já teve uma entradinha, que foi uma, tipo, uma empanadinha. Na verdade, foi um crepe, né? De espinafre. E agora a gente tem aqui um contrafilé com arroz de ervilhas e um suflê de batata. E aqui temos, né? A coquinha, a água e essa garrafinha de vinho aqui, ó. Que já tá incluída no valor. Então a gente vai comer, enquanto o show não começa a vinho. Foram quase duas horas de espetáculo. Totalmente emocionante. E assim, não importa quantas vezes você vai no país, quando você volta, alguma coisa vai te surpreender. É uma estrutura, agora já terminou o show, mas é uma estrutura de Broadway real. A gente tá chocada, filho. Quem está lá? Assorei, vai. É, enfim. Isso aqui de lágrima, fora hoje. Enfim, venham. Porque vale muito a pena. Mesmo, mesmo, mesmo. É isso. Os ares, a gente veio aqui, ó. Na Feira de Santelmo. É uma feira de antiguidades. Que ela fica nesse lugar aqui, ó. Nesse bairro que se chama Santelmo. E tem de tudo, gente. Ó, tem uma galerinha ali, tá vendo? Fazendo música. Tem roupa, acessórios, óculos. Enfim, tem de tudo. E a gente vai almoçar aqui. E vai passar o dia aqui, nessa feira que só acontece, aos domingos. E é uma ótima pedida pra quem... Vem cá, fala pro Fusquinho. Tá gostando da viagem? Amando. Gostou da experiência? Demais. Voltaria? Oh, volto mil vezes. Quando eu falo que viajar em grupo a gente faz amizade nova, a gente cria uma nova família, não é verdade? Verdade, verdade. Então, ó, dá a dica aí pra quem não veio nessa, vem na próxima. Então, pessoal. Aproveitem as oportunidades que surgirem. Eu mesma vou vir em todas. Se Deus quiser. Eu vou cobrar, hein? Pode cobrar. Então, tá bom. Então, já viu, né? Não adianta reclamar e não vem na próxima. E aqui do Obelisco, a gente tá encerrando o nosso programa aqui de Buenos Aires. A gente aproveitou, a gente curtiu uma viagem em grupo. E a gente se vê no próximo... Fui com Fusco! Até mais! Tchau! Fui com Fusco!